o mais lido e mais lindo também e o mais vendido em toda a história o mais confirmado mais contestado o mais perseguido e o que se diz de um réu no tribunal por exemplo aqui no Brasil é que o réu é considerado inocente até que seja provado o contrário no caso da bíblia parece que essa não é a questão muitas pessoas já tentaram escrever livros sobre a bíblia tentando contradizer o ensino da palavra de deus tentando desmistificar e até mesmo desmoralizar a bíblia como um livro cheio de erros mas geralmente muitas dessas pessoas acabam por acreditar no que foi escrito eu quero citar alguns exemplos como o caso do Werner Keller Werner Keller com W que escreveu o livro e intitulou de e a bíblia tinha razão ele tentou escrever algo que fosse ferir a bíblia dos leitores das escrituras ele acabou por escrever um livro que chamou-se e a bíblia tinha razão pode ser adquirido facilmente nos dias atuais outro que tentou escrever sobre isso a foi o Josh McDow Josh McDow é conhecido mundialmente também e ele ele tem sido um dos maiores defensores da doutrina bíblica da enerrância bíblica dos manuscritos bíblicos ele mesmo tem vários manuscritos em sua coleção e ele acabou escrevendo evidências que exigem um veredito primeira e segunda parte também evidência da ressurreição de Cristo quando ele mesmo diz que após pesquisar por mais de mil horas na biblioteca da faculdade ele acabou por tendo que escrever um livro assim e o meu preferido Lee Strobel Lee Strobel que escreveu a em defesa de Cristo ele também escreveu depois disso em defesa da fé mas em defesa de Cristo é um dos meus livros preferidos a esposa de Strobel se convertiu ao cristianismo ele então ficou muito indignado com aquilo decidiu escrever algo para provar para refutar que a sua esposa e toda a sua fé a fé cristã sobretudo a fé cristã protestante estavam erradas então Lee Strobel saiu viajando ao longo dos Estados Unidos fazendo uma pesquisa particular investindo dinheiro nisso ele era jornalista do Chicago Tribune um jornal escrito nos Estados Unidos e ele saiu entrevistando especialistas por todo o país fazendo as perguntas de um ateu de um cético que era até que após quase dois anos ele compilou tudo isso examinou novamente as evidências e se converteu ao cristianismo a Jesus Cristo escreveu esse livro então que é uma excelente leitura para férias tá bom então a bíblia é um livro como qualquer outro livro mas não é um livro qualquer definitivamente a bíblia em segundo lugar é um livro divino e humano e percebemos que a bíblia é um livro divino em primeira instância porque a expressão assim diz o senhor e seus equivalentes são constantes nas páginas das escrituras nós percebemos na bíblia que ali é o próprio Deus quem está falando Deus fala por diversas vezes em primeira voz quando ele não faz isso seus profetas anunciam os oráculos do senhor assim diz o senhor então eles pronunciam seus oráculos eles profetizam eles falam a mensagem de Deus e a evidência bíblica maior de que a bíblia é um livro divino é a sua própria reivindicação nas suas páginas ao longo das páginas das escrituras nós percebemos o assim diz o senhor a outra questão de que prova que a bíblia é um livro divino em primeira instância em seguida humano são as suas profecias cumpridas estudiosos têm pesquisado ao longo dos séculos e têm verificado que se por exemplo as profecias em relação a jesus cristo mais ou menos 300 profecias para que elas se cumprissem todas elas na mesma pessoa era mais fácil que um vendaval passasse por um ferro velho deixando ali um avião completamente estruturado pronto para decolar do que as profecias se cumprirem numa só pessoa no caso jesus é claro que os céticos vão dizer não mas para que as profecias cumprissem fossem cumpridas em jesus ele mesmo podia manipular algumas como por exemplo é morrer em jerusalém ou fora de jerusalém morrer crucificado provocar a revolta dos judeus para que aquilo acontecer para que aquilo acontecesse e tudo mais no entanto muitas outras muitas outras questões ele não poderia manipular como ele poderia manipular por exemplo o fato do seu nascimento ter sido em belém e não ter sido em nazaré por exemplo ou em jerusalém ou em qualquer outro lugar mas ele nasceu ali nasceu na cidade de davi conforme miques havia predito séculos antes tá e uma série de outras profecias que a bíblia menciona e foram cumpridas ipsis literis foram cumpridas ao pé da letra por exemplo o retorno do povo judeu a sua terra israel em 13 de maio de 1948 quando o sionismo foi a volta para sião foi de fato declarada é verdade e a onu atestou novamente o restabelecimento da nação de israel 13 de maio de 1948 algo que a bíblia previa já há muito tempo como por exemplo a o nascimento do de josias um dos reis da bíblia que foi predito 300 anos antes outro exemplo a ascensão do imperador ciro profetizado também muitos anos antes e veio a ser até mesmo uma espécie de homem que abençoou o povo judeu tá bom então há esse tipo de evidência na própria bíblia outra característica da bíblia são as suas histórias comprovadas uma das histórias comprovadas que está registrada na bíblia é a história dos anaquins os anaquins foram homens grandes que viveram no passado e a bíblia falava já dos anaquins desde sempre mas a arqueologia acreditava que os anaquins não existiam de forma que os céticos começaram a perturbar aqueles os leitores estudiosos bíblicos dizendo olha só os anaquins aliás a bíblia é o único lugar onde os anaquins são mencionados não há outros documentos não há documentos antigos que falam disso até que com as constantes escavações arqueológicas determinado dia eles encontraram um povo de maior estatura e placas dizendo que aquele povo eram os anaquins e a bíblia então passou a ter credibilidade por estes pesquisadores mais uma vez eles ficaram com a cara no chão outra questão é que os arqueólogos também os pesquisadores também encontraram rodas rodas no fundo do do mar vermelho que eram da época do imperador do faraó egípcio em que aconteceu o êxodo bíblico porque a bíblia menciona a história do que deus levantou moisés para tirar o povo hebreu das garras do faraó no egito e uma das questões é no trajeto é que eles tiveram de passar pelo mar vermelho a bíblia menciona isso lá no livro de êxodo e a bíblia diz que o mar vermelho se abriu o povo passou a pé enxuto a pé seco e depois quando o povo passou deus então fechou o mar e muitos dos capangas dos soldados do faraó morreram afogados ali com suas carruagens seus cavalos e tudo mais então muito por muito tempo foi dito não na verdade isso nunca existiu o povo nunca esteve no egito povo hebreu se esteve não atravessou uma vermelho nenhum porque mar não não os mares não se abrem assim até que foi descoberta esta roda que comprovou que aquilo aquilo existiu de fato ou quem era o soldado maluco que iria tirar uma roda da sua carruagem naquela época e jogar no alto mar lá no mar vermelho bem a bíblia tem suas histórias comprovadas por isso que é um livro divino e humano ainda percebemos que a bíblia é um livro divino e humano com as vidas transformadas como é isso a bíblia é o livro mais lido eu repito de toda a história não há nenhum paralelo o segundo livro mais mais lido em toda a história também um livro cristão que é o peregrino de john bynham mas não chegarem perto das vendas da leitura da bíblia tá da venda de exemplares bíblicos melhor dizendo mas com